galera da voz eu sou leandro voz e hoje nós temos um vídeo sensacional sempre quando alguém me diz assim ó ah porque que saudade do cantor fulano de tal que saudade do gc que saudade do tim maia eu sempre digo assim não te engana se ele estivesse no nosso meio hoje vocês não o reconheceriam a galera não porque não sei o que não o reconheceriam o fato é que o nosso mercado tá virando um imita imita todo mundo é um control c control v aonde eu achei uma barbaridade eu passei por um influencer sertanejo cara olha que barbaridade isso aqui porque que não reconheceria olha que barbaridade entenda bem isso aqui não tô falando da cantora tá E não tô falando do conteúdo em si estou falando do da ideia que tá fixada na cabeça da galera olha que doideira essa postagem gente olha isso aqui quando eu soltar esse vídeo vocês vão entender essa minha reação ou são agora vai sentir na pele tudo aquilo que eu senti um beijar na boca eu não ia falar da cantora mas ela se perdeu no tom né de quem não tá nem aí só pra me machucar agora olha as caras e bocas é só porque essa menina está imitando o bruno cara não preciso fazer isso é só um pouquinho preciso fazer isso gente o topetinho você perdeu noção do que é original tá beijo pronto é que os topetins eles só escutam assim gente quando a gente vai pro falando sério vamos lá galera hoje é dia de falar de talvez o outro cantor mais original que já passou por esse brasil junto com você sabe o rei emílio santiago junto com gc junto com o o verdadeiro rei da música brasileira na minha opinião wilson simonal ok na opinião de de todo entendedor de música mas nós temos nesse grupo essa fera chamada nelson e vocês não vão acreditar gente simplesmente o show que eu encontrei parece que é uma gravação no dvd atual cara tamanha qualidade disso e tamanha qualidade vocal desse homem você precisa ficar aqui é uma aula para você desculpa brincadeira do começo eu não tô nem aí cara não tô nem aí se a gente deixar todo mundo fala bobagem ea gente só vai aceitando nossa ora olha como canta olha como canta engoliu o corvo jubileu também então cara a gente tem que começar a separar o que é bom realmente o que é xerox e o que é ruim tá não tô dizendo que a menina é ruim ela deu uma desafinadinha mas não tinha nem instrumento também então dá um desconto mas tem que parar com essas coisas aí bora lá antes da gente continuar se inscreve no canal ative as notificações deixe teu like teu comentário me chama e bora pro nelson e bora pro nelson e cores para o seu som muito bem a beleza isso né muito obrigado o o o o o o o o a voz do a voz como é bom a gente ser amigo pede essa escala aí pra galera que tá se dando canto como é bom a gente ser amigo para que não a gente não sabe isso aí uma escala cromática tá como é bom a gente ser amigos o topetinho ó se você com o topetinho não tá na sala ainda mas era para tá desde que eu provoquei o sertanejo ali era para ele tá lá eu fiz para provocar ah não 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 topetinho ó vem para sala cara é escala cromática é o intervalo menor é uma escala feita com os menores intervalos entre uma nota e outra e semitons tá sensacional nelson professor mestre já começa dando aula nossa cara as divisões são incríveis hein e é um barito né como é bom a gente socorrer a quem padece o arranjo da voz cara isso era a identidade dele né esse ligadinho e como eu quisava a quem nas madrugadas essas caras assim de jorgismo não é jorgismo nelson já faz isso aí viu sensacional e as escalas tudo difíceis cara para todos aqueles que me estenderam a mão só esse trechinho aí ó ó só esse trechinho de exercício ó um dividir um dividir meu coração isso aqui só a galera que cantou arpa cristã durante muito tempo para fazer cara vamos lá ó e eu quero chamar atenção de vocês para isso porque ele tinha uma forma ele tinha um jeito diferente de fazer a toda a divisão sabe e aí e aí e aí e aqui ele já tava senhorzão já né mudou a melodia né naquela mesa ele sentava sempre não sei que idade ele tava aqui gente não sei como é que andava a vida dele a gente sabe que ele teve sérios problemas né com com drogas e enfim né não sei como estava a saúde dele aqui e com maior respeito eu quero tratar desse momento ele realmente tá afinado porém ele tá mudando a melodia daquilo que pô era uma obra de arte né tava gente e contava contente o que fez de manhã sensacional e os olhos era tanto brilho e mais que seu filho eu fiquei seu fã eu não sabia que doia tanto uma mesa num canto uma casa num jardim se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doida não doia assim a divisão dele tá sensacional aqui a gente pode ver a melodia original né que eu falei pra vocês naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor diferente do salto que ele tava dando lá naquela mesa ele danana sempre ele tá fazendo naquela mesa ele danana essa melodia é sensacional o que é diferente aqui é a questão da rítmica dele ele dava um atraso não sei se proposital parece que não fecha as vezes né era o lance dele cara que hoje a gente pode ver um pouco dessa presença assim essa ralentada proposital no Zeca Pagodinho usa bastante né é e o Nelson tinha essa parada aí cara ó parece que se precipita as vezes é o tempo perfeito da coisa mas a gente pela lógica vai na cabeça do tempo né e mais que seu filho eu fiquei seu fã sensacional cara eu não sabia que doia tanto se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doida não e essa diferença que eu vi nas melodias né a gente pega a coisa dele ao vivo a voz dele tava sempre a mesma qualidade isso que é impressionante ó você pega esse especial aqui ó boneca de trapa ao vivo em 82 tá PEDAÇO DA VIDA essa essa música cara simplesmente isso aqui é um é uma prova tinha que ter a prova para os cantores tinha que cantar essa música aqui uma das músicas na minha concepção mais difíceis de ser executadas do Nelson por causa dessa desses desenhos melódicos e a divisão olha bem boneca de trapa pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar farra por gente inconsciente peca só por prazer cara olha essa melodia pelo amor de Deus gente não tem como não tem como deixa eu ajustar aqui olha essa melodia gente boneca de trapo boneca de trapo pedaço da vida pedaço da vida dificílimo cara que vive perdida no mundo a rolar boneca de trapo pedaços da vida que vive perdida no mundo a rolar é difícil cara meu Deus como é que a gente quer cantores melhores cara se a música tá um lixo não adianta vir com esse pau música entretenimento cara circo também é vá pro circo cara música é arte e a arte ela tem que ser explorada em toda a sua essência não tem como você rejeitar uma arte grandiosa dessa só porque você quer ir pra balada beber esse é um problema seu que eu não vou contribuir cara esse é um problema teu que eu não vou contribuir esses dias um cara chegou e falou assim pra mim depois da polêmica do João Gomes que eu disse que o João Gomes é desafinado e ele realmente é nossa o guri é simpático cara beleza é simpático vem cá me dá um abraço João é carisma pô beleza cara vamos comer um um cachorro quente junto vamos conversar bater papo agora falando de música meu querido você está representando um um ambiente um cenário musical e a galera tá nomeando tá nomeando do Nordeste escuta bem isso tá nomeando João Gomes como um possível sucessor do Gonzagão o Nordeste tendo mestrinho e tendo Dorival cara olha que cara como assim mano como assim cara como assim eu não posso compactuar com isso jamais e aí o cara não contente com a minha resposta que eu fui super educado e ele foi muito educado comigo ele só não ficou contente com a minha resposta inclusive os argumentos que ele usou são muito interessantes porque mostra a percepção que a galera tem sobre música ele disse para mim assim ô Leandro eu fui ver uma música sua cara e eu não gostei acho que o João comunica melhor do que você mas é lógico cara se eu sou um músico do nível que eu sou com conhecimento musical que eu tenho tem acordes que eu vou fazer cara e você vai cair duro no chão eu não faço para não te levar para o hospital cara porque vai mexer vai te dar um nó no teu cerebrex tu não vai suportar tu não vai suportar a gente não cara realmente vocês querem ter essa conversa eu respondi com maior educação para ele porque eu estou brabo agora eu estou brabo agora gente mas eu estava educado lá eu estava apelando para o carisma foi a semana que eu estava querendo ter carisma que o pessoal disse que eu não tenho carisma eu vou resolver ter carisma só que eu entendi que não é carisma que a galera quer a galera quer babação meleção concordância entendeu e eu não vou compactuar com esse tipo de coisa aí sabe o que aconteceu eu disse para ele olha cara eu te entendo velho você não tem ouvido preparado para ouvir a música que eu estou fazendo se coloca no ouvido desse cara sinceramente gente se coloca no ouvido desse cara um Hank Jones na hora que você colocar assim ó na hora você coloca um Ivan Lins ele faz assim ó e vai para o chão cara vai para o chão porque o ouvido do brasileiro está preguiçoso e aí voltando para o Nelson você vai dizer assim ah mas eu não curto esse tipo de música é lógico cara assim como eu não curto comer cocô e tem pessoas que curtem assim como eu não curto descer até o chão eu tenho amigos que estão essa hora ó no tiktok fazendo cara o blog Naro está fazendo isso o cara que era referência para nós os youtubers está fazendo isso está fazendo dancinha está fazendo dancinha bicho para passar sua mensagem e aí eu chego numa num num nível de que eu decido não concordar com isso principalmente quando eu ouço um tesouro desse cara Nelson cantando do jeito que está cantando é uma aula se você vier com esse papo de entretenimento cara vá se empregar num circo porque o palhaço aqui é você parra-rapo de gente parra-rapo de gente parra-rapo de gente peca só por prazer vive para pecar boneca eu te quero é a galera família boneca eu te quero não tem carisma com todo pecado com todo pecado com todos os vícios com tudo afinal ah meu ah ó vou te dizer se tu ficou aborrecidinho por causa do que eu falei se tu achou dura as minhas palavras pega o violão e toca Nelson aí grava essa música aqui posta essa música com essa divisão exata a divisão melódica exata posta essa música canta e marca lá ó usa a hashtag tv no reels que eu tô seguindo essa hashtag eu tô postando a galera aqui cantando vai lá canta Nelson e daí depois que você cantar você diz assim ó professor tô pronto pra discutir com você agora não tem como cara você não consegue discutir sobre coisas que você desconhece eu tô brabo cara essa semana tá complicado gente Nelson Gonçalves vamos bater palma pra ele eu prometo que eu volto mais calmo aqui tá eu prometo que eu volto mais calmo aqui e vamos fazer uma grande homenagem pra esse rei galera da voz obrigado obrigado Tchau, tchau